Bom dia, gente. Vou começar mais um vlog pra vocês. Estou indo para as outras coisas agora com a Laysa. Ela dormiu em casa. Eu ia filmar pra vocês, ela arrancando, fazendo as coisas, mas... Aí eu esqueci de filmar, porque eu tava dormindo também. Eu fui resolver algumas coisas, comprar algumas coisas também. E a Laysa vai fazer um monte de coisa. Não, chega aqui 3 horas da tarde, eu acho. Mas tá bom. A gente veio agora tomar café aqui na POP, que é uma papelaria que tem uma cafeteria aqui dentro. Mas nós vamos tomar café aqui. Aqui tá o cardápio. Aí tem uns cutinhos, blá 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 blá. E agora eu vou comer meu pão de queijo e o cappuccino tradicional à Laysa Lee. Fazendo a fotinha dela. Eu vim aqui agora na Arraia, gente. E vou comprar... Nem sei o que eu vou comprar. Pera aí, que eu quero lembrar o que eu vou comprar. Eu esqueci de filmar o que eu tinha comprado lá na farmácia. Mas agora já foi, depois eu mostro pra vocês quando chegar na minha casa. Ai, gente. Meu Deus, hoje o negócio que tá aqui tá. Eu comprei um sabonete para o rosto porque tem que começar a cuidar dessa pele maravilhosa, né? Agora estou esperando a Laysa fazer depilação naquelas axilas dela, cabeluda. Tô aqui bem folgada, com preguiça. Gente, aquele pão de queijo tava maravilhoso. Junto com o cappuccino. Só que o cappuccino tem um problema. Que eu esqueci de falar pra mulher não colocar canela. E ela colocou, eu não gosto de canela. Mas, enfim, dava pra beber. Eu gostei. Mas eu prefiro sem canela. Não sou muito fã de canela. Já fomos em vários lugares. Agora a Laysa vai imprimir... Imprimir não. Vou ver lá uma foto pra Evelyn. Gente, tô suada. Tanto que eu estou soada. Ai, gente. Cada uma. Nós passamos. Nós chegamos aqui no mercado agora. Aí vamos entrar e comprar nossas frutinhas de café da manhã. Gente, total. Ela vai estacionar, gente. O carro é duro, o volante. Aí ela fica puxando, puxando, puxando. Tá deminha. Vai surrando. Aí eu também fiquei lá na avenida procurando aquele esborrifador, sabe? Mas não encontrei. Fica pra uma hora que eu estiver aí e ache do nada. Porque eu não vou ficar procurando. Não, um dia que eu venho e fico andando. Aí vai que eu dou de cara com ele e eu pego. Porque eu não vou ficar procurando mais não. Entramos aqui já no mercado. Estamos vendo umas coisas que hoje nós vamos fazer. Hoje não vai fazer, né? Risoto de arroz. Maravilhoso que a gente viu no canal da Bruna. No canal da Bruna Paula. Com certeza você deve assistir. Aí nós vamos comprar umas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou filmar no mercado porque eu vou filmar no mercado, galera. Já cheguei, gente. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Comprei esses dois pãos. Esse integral da Panko e esse também, que é bisnagueiro. Comprei esse arroz, que hoje eu e a Lays vamos fazer um negócio. Esse daqui também. Comprei esses potinhos quadradinhos, porque ele é maior do que aquele que eu uso, que eu comprei na Americanas. Aí eu comprei dois desse, que foi dois e pouco. R$2,95. Comprei uma barrinha de chocolate dessa ao leite, da Garoto. Comprei esse daqui pro café da manhã. Comprei da Nutri de aveia, balão e mel. Essa de bolo de chocolate. E da Nesfit de morango. Comprei também aqui shampoo e condicionador. Gente, eu gosto de usar esse condicionador da Euseve, porque ele é mais grosso. E esse shampoo aqui, ele é muito bom pro meu cabelo. É, comprei essas escovas, aqui da Sorriso. Comprei um estoque de absorvente, que eu gosto de comprar bastante, não gosto de comprar pouco. E esse daqui, na farmácia, que já tava acabando. Comprei esse, porque quando tá machucando coisa. Meu sabonete de rosto. Eno. E aqui tá o... Os remédios. Eu comprei também mussarela, que vai no arroz... Risoto de arroz. Comprei mais suco, outras coisas, mas já guardei. Pão de queijo, porque é perigoso derreter. Oh, derreter não, já tá muito tempo fora da geladeira. Da hora que nós chegou, já faz um tempinho, então eu já guardei as coisas de geladeira. Suco. E foi mais essas coisas mesmo. Comprei da Noni, Active. Mas tá tudo lá na geladeira, porque, né... Vou comer agora. Eu misturei aqui farinha láctea. E vou comer um cookie, que é de chocolate, que... Chocolate... Ele é fitness, gente, não sei. Com amêndoas e tal. Ele é feito em casa, que eu compro de um almoço. Eu não almocei, vai ser isso que eu vou comer agora. Eu sei que não é das coisas mais saudáveis. Mas é o que eu vou comer. E tomar uma aguinha. Vou ver alguma coisa pra mim assistir também. Eu já vi essa história. A moça sai em segredo... Pra se encontrar com o seu verdadeiro amor. Mas dessa vez eu sei como termina. Eu tenho tudo. Ah, vocês estão... Muito bem, bem as mãos. Se puder. Então deixe vocês partirem. Não deve ser tão difícil. Gente, eu vou lá na Gi. Porque eu tenho que maquiar ela. Falei pra ela que eu ia maquiar ela. Porque hoje ela vai numa festa. Eu vou maquiar a minha irmã dela. Aí eu vou lá agora. Tô falando minhas coisas aqui na bolsa. Vou lá. Tão corrido hoje. Hoje tá muito corrido. Nossa, fiz um monte de coisa também. E cheguei aqui na UAS agora. Pra gente o quê? Fazer risoto. E eu tô colocando minhas unhas. Deixa eu ver se as unhas te mostram. Olha aí. Ai, não dá para... Eu coloquei quatro até agora. Olha que maravilha. Ela comprou esse daqui, gente. Foi 32? É. 32 reais. Que já é... Já é de colar, né? Já vem com adesivo, sei lá. É aquelas em gel. Em gel. Tá aqui colando. Falta só dois dedos, gente. Eu não sei tanto esse daqui. Já já colocamos aqui, ó. O caldo que não dá pra freir a gente com a água. Pra não desmanchar. A live vai ali pegar o vídeo. Pra nós ver, pra não errar. E aqui tá a panela que nós vamos fazer o arroz. I've got something to say. You should hear it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.